Bom, vamos dar uma olhada nas agendas dos candidatos à Prefeitura aqui do município de Alto Garças. Lembrando que essas agendas são de acordo com a equipe de cada candidato. Aqui informamos a agenda por ordem alfabética. Vamos começar pela candidata Angelita Amorim, que nesta manhã fez gramação no período da tarde das 3 horas, fazerá visitas no bairro Boa Esperança, às 4 até às 5 da tarde fazerá visitas no bairro Mangueira, à noite das 6 horas até às 7 horas fazerá visita no bairro Mangueira. Bom, já o candidato pela coligação Júnior Pituxa não informou a sua agenda.